Boa noite, Patrícia da Silva, aqui no segundo dia do Bogo, 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 Bogo. Gente, vocês viram o Bogo de ontem, foi maravilhoso, mas hoje tá muito bom. Se você perdeu o de ontem, desculpa, foi avisado assim de última hora, não deu pra preparar muito, mas teve o dia todo, gente, pra poder comprar, né? Eu espero que você, pelo menos, consiga comprar o Bogo de hoje, tá? O Bogo de hoje é muito bom, muito, muito bom. Você compra o Siberian Fur, que é o abeto siberiano, tá? E você vai ganhar... Marcela, tudo bom? Terra Shield. Terra Shield é o blend de outdoor, que é o repelente da Dutemra, maravilhoso, gente. Especialmente agora, com o verão, com os mosquitos, com os, né, dengue, todos mais do que você possa imaginar. Isso aqui vai ser maravilhoso pro verão aí no Brasil, tá? Isso aqui tem me salvado muitas vezes. Mas vamos falar aqui primeiro dos... Do abeto siberiano, tá? Esse óleo aqui, ele foi uma substituição do... Três anos atrás, na convenção, porque a Duterra tinha um abeto siberiano, que era abeto branco, na verdade. Só que as plantas estavam sofrendo e a Duterra resolveu parar de fabricar aquele e fabricar o Siberian Fur, que é o abeto siberiano, que, na verdade, a propriedade dele é melhor do que o outro que a gente já tinha. Então, vamos falar um pouco aqui, né? Ele tem propriedades analgésicas, antitrítico... Antitrítico, uuuh... Anticatarral, uuuh, tira todo o catarro, gente. Anticéptico. Ele também tem pulmonar, né? Anticéptico pulmonar, espectorante e estimulante. Então, ótimo pra todos os problemas respiratórios. Marcela, olha aí, se você adora o brief, o Siberian Fur vai ser uma combinação maravilhosa pra congestão nasal, tá? E todas as coisas que você realmente tiver algum problema respiratório, ele me ajudou muito quando eu tava na gravidez. Na gravidez é uma coisa, né, gente? Você fica sempre... Na gravidez você fica sempre congestionada. Não sei porquê o que acontece, mas você fica super, super congestionada. E me ajudou demais isso aqui. Êêêê! Vamos! Bem, já isso aqui, isso aqui é do Brasil, Marcela. Isso aqui é do Bogo do Brasil, tá? Bogo do Brasil, gente. Do Brasil. Compra o abeto siberiano e você ganha o repelente, tá bom? Então, gente, o abeto siberiano tem todas as propriedades. Então, eu já usei muito no difusor para essa função. Para a função, né, o suporte respiratório é um óleo maravilhoso. Você pode adicionar no difusor junto com o brief. Você pode aplicar no peito pra expectorar, catarro, na época da gripe, né? Aquelas coisas, especialmente, se você tem problema de bronquite, asma e essas outras... Todos esses problemas respiratórios. Esse aqui vai ser uma salvação na sua vida. Também para quem tem sinusite, renite também, tá? Ele tem um cheiro maravilhoso, gente. É um cheiro bem... Vamos dizer... É um aroma bem... Vamos procurar que eu vou... Vou ver se eu falar a palavra certa. Eu vou dizer uma... Tem cheiro de pinheiro, mas é aquele óleo que te traz calma. Precisa de litros. Ele realmente traz tranquilidade. Só pelo cheiro. Aquele cheiro quente, sabe? Parece que é aquela coisa misturada de Natal, de pinheiro. E mesmo ao tempo, é fresco, né? É refrescante. Então, está aqui as propriedades. Bronquite, bursite, inflamação, cartilagem. Olha só. Energético. É bom para fazer limpeza. Ele é bom para quem... Vocês têm problemas de ombro congelado. Então, muito problema muscular, tá? Fadiga muscular. E dor muscular. Então, se você é a pessoa que partiga esporte, você vai precisar do abeto siberiano. Você pode adicionar junto com aquela pomadinha do Deep Blue que lançou. Vai ser maravilhosa a combinação, tá? E é o que mais? É relaxamento, né? Vai proporcionar relaxamento. E distensões. Se você tiver alguma distensão muscular, estendões, alguma coisa assim, ele vai te ajudar. Você vai aplicar ele com óleo de coco na área das articulações e vai te ajudar muito com as tensões naqueles locais, tá? Deixa eu ver se... Ah, gente, também é bom o lustramóvel. Eu não sabia disso. Muito bom o lustramóvel. Os seus móveis vão brilhar e ficar cheiroso com os óleos essenciais. Você pode fazer metade da garrafinha de azeite de oliva, metade de vinagre e colocar o abeto siberiano nele, tá? Então, olha só o tanto de coisa que dá pra fazer com esse olhinho, gente. Eu amei. Amei, amei, amei. E tô lendo aqui em português. Desculpa, porque geralmente eu pego meu livro em inglês. Fica mais fácil, mas agora eu tô tentando aqui, né? Vamos praticar o português. Então, eu peguei o livro aqui em português e tô aqui praticando, tá? Ele é um óleo que eu, na verdade, uso mais pra congestão nasal, tá? E amo, amo, amo quando tô congestionada ou alguém tá com gripe. Ele realmente ajuda demais, gente. Então, essa é a minha experiência com o abeto siberiano, tá? Vamos ver aqui o que mais que eu posso falar sobre as emoções, as propriedades emocionais do abeto siberiano, tá? Então, ele vai trazer conforto. Ele vai trazer conforto. Ele vai trazer... Vai ajudar você a perdoar. Vai ajudar você a criar perspectiva de vida. Honestidade. Está presente com a sua situação atual, tá? Optimista. Optimista, você vai ter a palavra certa. Adaptável. E paz, gente. Paz, tranquilidade. É tudo que você precisa, né? Então, vamos ver se tem alguma coisa aqui em português que eu posso adicionar. Está aqui. Cria um sentimento de estabilidade, ancoragem e capacidade. Pode estimular a mente e permitir ao corpo relaxar, tá? Essas são os modos de aplicação adicionais. Óleo do perdão. Não é óleo do perdão, mas ele é o óleo da... Da idade, da perspectiva. Olha só. Idade e perspectiva, tá? Porque, claro, gente, quando você envelhece mais, você... Eu acho que você aprende mais a perdoar as pessoas, né? Você para de se preocupar com as picuinhas da vida. E, realmente, é. Traz conforto. Ajuda a perdoar. Também ajuda, gente, quando você perde alguém, sabe? Pede um ente querido. Ele vai ajudar você também com isso. E o livro que eu estou usando aqui, que eu estou acompanhando em português, gente, é esse Modern Essentials, tá? Esse Modern Essentials... Eu sei que aquela empresa Inspira vende ele, tá? Inclusive, eu estou até ajudando a moça da Inspira a entrar em contato com a pessoa do Aromatous para conseguir mais livro para nós aí. E este outro livro que eu acompanho em inglês, ele vai estar em breve disponível no Brasil também, tá? Ele é o... Eu acho ele até melhor que esse Modern Essentials. É o Essential Life, tá? É o Essential Life Book. Em português, sim, Marcela. Esse daqui, eu acabei de comprar ele. Eu comprei ele na abertura, tá? E está vendendo já. Se você quiser, eu passo o contato da mulher direto para ela. Eu sou amiguíssima dela. E o outro óleo que você vai ganhar grátis comprando o Abeto, o Abeto Siberiano, vai ser o Outdoor Brand, que é o Terra Shield, tá? Terra Shield é o repelente. Gente, olha, eu tenho tido experiência, meu filho, ele sofre alergia quando ele tem mordida de mosquitos. Marcela, você aí que a sua filha tem alergia de mosquitos também, você precisa um litro desse aqui, amiga. O Terra Shield é o óleo do Outdoor, né? Que é do local de fora. E realmente, gente, ele é o repelente maravilhoso. Eu, na verdade, você sabe que a do Terra vende um sprayzinho pronto. Eu faço o meu. Eu adiciono o Terra Shield com água, com um pouco de água, né? E eu coloco a hortelã pimenta, adiciono mais alguns outros olhinhos, o Rosemary, olhos que os insetos não gostam. E faço, assim, adiciono um pouco mais para dar aquele booster, né, no repelente. E olha, vem salvando a nossa vida. A minha família do Brasil só usa este repelente. O bom é que você pode usar em crianças de todas as idades. Por exemplo, os meus bebês, você vai na farmácia comprar um repelente comum, você vai na farmácia e vai acontecer. Eles não vendem repelente para criança menos de seis meses, tá? Eu tenho a experiência porque quando meu filho era... A gente foi para o Brasil o primeiro ano, ele tinha quatro meses. E os mosquitos estavam por toda parte, né? A gente mora bem na roça mesmo. E não tinha repelente. Então, claro, eu ainda não conhecia do Terra, uns meses, cinco meses depois eu conhecia do Terra. E eu até trouxe o Terra Shield para a minha família no Brasil. E a minha sobrinha vende, na verdade, vende até ele para uma mocinha, né? Que ela sempre compra o repelente dela porque... Ela falou que a única coisa que funciona é para a filha dela. E a filha dela realmente tem alergia. Por que que acontece? Muitos desses produtos químicos que se vendem na farmácia, gente, como coisas que matam piolho, coisas que matam inseto. Ele já cria... O seto já criou aquela resistência e não vai ajudar, sabe? Não ajuda, gente. Você acaba matando a criança, falando... Quando eu falo assim, vai matar a criança para acabar com o piolho ou acabar com, né? Proteger contra o inseto, mas você não mata o inseto. E também a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque no Brasil tem muitas outras doenças que podem ser causadas através de inseto, né? Febre amarela, dengue. E uma coisa, gente, quando você passar o repelente, não esquece de passar o repelente no rosto, tá? A última vez que a gente foi para o Brasil, colocar o repelente no meu filho, esquecer de colocar no rosto. O coitadinho ficou com o rosto cheio de bola, enormes. Aí ele voltou para cá e a gente entrou em pânico, porque o menino teve febre de 102. E a gente ficou em pânico porque a gente... A gente falou assim, meu Deus, será que o menino pegou febre amarela? Mas a gente foi no médico, fizemos todos os testes e não deu em nada. Mas a gente ficou super com medo. Então, realmente, você deve tomar cuidado e não ignorar os insetos, tá? E usar repelente de qualidade. Porque tudo que vai na sua pele, gente, vai para o seu organismo. Então, eu sempre falo que, né, a pele é o maior órgão do seu corpo. Então, tudo que você coloca nela vai para o seu organismo. Vai criar distúrbios hormonais. Vai criar dores, tensões, entendeu? Então, vai abaixar sua imunidade. Então, realmente, você quer ficar livre de tóxicos, tá? Então, o repelente, ele funciona como repelente. Ele também ajuda na saúde da célula, gente. Ele pode ser usado como protetor solar. Olha só isso. Claro que ele, quando você vai na água, você vai ter que repassar ele, né? Você pode adicionar ele com lavanda. E o outro óleo que se chama Helicrasan, tá? Para ajudar, se você quiser fazer o seu próprio protetor solar. Ele também ajuda você... Também você pode usar para colocar no seu... Seu lustramóveis. Então, na verdade, os dois você pode usar para colocar no seu lustramóveis. E também... Também você pode colocar na pele, gente. Eu não sabia que isso que você poderia usar isso aqui na pele. Olha que maravilha. Você viu quantas utilidades... Tem uma garrafinha de óleo? Então, geralmente, as pessoas falam, às vezes, que os óleos custam caro. Mas olha o tanto de coisa que pode se fazer com isso. Então, o... Esse... O óleo do... Quanto tempo depois possamos passar? Temos que passar novamente. Não precisa passar, viu? Desde que seja... Se você não for na água. Se você... Sei lá, se molhar na chuva. Ou essa coisa assim. Não precisa passar. Ele fica pronto por muito tempo. Esse daqui, no caso, gente. Ele já tem óleo de coco. É que nem o balance, tá? Então, eu também não indico colocar esse aqui no difusor. Fala para colocar no difusor. Mas por experiência própria, gente. Já ouvi gente que estragou o difusor. Porque tem o óleo de coco. O óleo de coco... Ele entra no filtro do difusor e acaba entupindo, tá? Então, muito cuidado, viu? Se você tem o difusor estragado, é porque você provavelmente colocou o balance no seu difusor. Ou colocou um desses óleos aqui que tem óleo de coco, tá? Esse daqui, na verdade, você pode... Simplesmente, por exemplo, quando o meu filho no verão está brincando. A gente mora atrás, gente. É uma mata. Aqui nos Estados Unidos também tem mato. E o que eu faço? Ele brinca com aquelas mesinhas de água. Eu coloco um pouco de... Umas gotinhas do Terachil dali para espantar os mosquitos. Você também pode fazer um pulverizador. E pulverizar o ar onde tenha insetos, entendeu? Então, realmente, ele vai ajudar com muitos insetos. Então, emocionalmente, ele é o óleo da parte de fora, dos insetos. E ele é... Ele traz positividades... Propriedades positivas de coragem, confidência, de se sentir... Como se diz? Aquela pessoa que você vai ser realmente... Você vai falar não para aquelas pessoas quando você realmente tem que... Para você ser forte. Para não deixar as pessoas te atacar. Então, vai te fazer se sentir protegido. Por exemplo, o meu filho, ele morre de medo de inseto. Porque como? Ele tem algumas alergias. Então, passando esse óleo nele, ele se sente na proteção. Que ele não vai ser atacado por os insetos. Ou também pode ser que você passe em você para que isso te proteja com ataques de outras pessoas também, tá? Pessoas negativas, por exemplo. Então, é isso aí, gente. Então, compre o abeto siberiano. Você vai ganhar o repelente, que é o de 15ml, tá bom? E com esse vidinho de 15ml, você pode fazer o refil daquele de 30ml, que é do Terra Vende Pronto, tá bom? Ah, sim! Lembra do Hongard e do Brief. Sim, sim, sim. E é isso aí, gente. Gente, esse bogo está disponível só até amanhã, no caso hoje, aí no Brasil, até as 11h59 do dia 20, tá? Então, não percam. Você pode comprar 5 por conta. 5 por cada conta. Se você precisar de extra, me fala que eu consigo para você, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre o bogo de hoje, manda uma mensagem. Eu ficarei feliz de responder. E amanhã eu volto com um novo bogo, né? Do Brasil. Eu também estou fazendo um bogo dos Estados Unidos. Então, se você... Eu vou postar aqui na página, assim que tiver o segundo bogo dos Estados Unidos. E quem quiser, eu posso levar para vocês, tá bom? E um beijo. Muito obrigada por assistir, Marcela. Eu falo com você depois, querida. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.